E no primeiro dia que eu cheguei, eu só descansei o primeiro dia, Paulo. No segundo dia, eu já estava trabalhando. Foi fazer o quê? Aí eu fui ser ajudante de pintura. Já tinha trabalhado em pintura? Nunca? Nunca. Só na igreja. Ajudando os irmãos que sabia. Só auxiliando. E aí, quando você chega e você vai trabalhar de ajudante da pintura aí em Canérica, no Bridgeport, quanto que você começa a receber? Quanto que eles pagam? Olha, o rapaz pagou para mim exatamente 11 dólares a hora. E aí você trabalhou quanto tempo com ele? Eu trabalhei com ele apenas uma semana, Paulo. E por que uma semana só? Ele não gostou de mim. Falou que eu não tinha jeito para a coisa. E realmente eu não tinha. E falou, olha, cara, desculpa, mas não dá. Eu estou procurando alguém mais, né, e tal. Aí eu falei, beleza, sem problema. Aí você foi fazer o quê? Aí, como eu frequento a igreja, né, como eu falei para você e tal, e aí lá na igreja, um rapaz que eu conheci aqui das vezes que eu vim aqui, chama-se Claudio, ele trabalha numa serralheria que mexe com ferro, aço, bronze e inox. E aí ele falou que estava precisando lá de ajudante. Perguntou para mim se é topo. Eu falei assim, topo. Ele falou, mas é pesado. Eu falei, eu topo. Tinha que cuidar da minha família, né? Já tinha alugado a casa, né? Deu dez dias e eu aluguei a casa. Eu ia morar, né? E o meu primeiro aluguel já era 1.800 dólares. E para você alugar a casa, o que precisou? O que eles pediram para você? Dois depósitos e um aluguel. Certo. E aí tem que ligar água, luz, internet, óleo. Como que é que funciona aí? É, aqui é o... Não é óleo, né? É gás. É gás central, né? Ríder central, óleo condicionado central. E somente a internet, né? A internet que eu tive que fazer aqui, da internet local aqui, só a internet. O resto já estava tudo ligado. E aí você já tinha alugado apartamento? Não tinha carro ainda? Era uma casa, tá? Não foi apartamento. Carro e uma casa. Carro e uma casa. E aí o seu irmão da igreja falou, ó, tem esse trampo que é pesado. Você falou, vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Fui lá encarar. Era o que que era exatamente? Então, é uma serraleria. E na verdade o porte deles lá, eles trabalham com bronze, né? Eles fazem portão, corrimão, mas tudo assim, para mansões, né? Coisa grande. E aí eu fiquei lá durante nove meses lá. E tem um pó que sai, cara, que eu chegava em casa parecendo um Hulk, todo verde, cheirava uma coisa horrível. E lá eu fiquei, porque eu precisava trabalhar, sustentar a minha família. E lá eu fiquei nesse trabalho, que para mim foi assim, eu chamava de lá Casa do Oleiro, né? Porque muito difícil. Eu não estava acostumado. Sim, e você ficou quanto tempo lá? Nove meses, Paulo. Legal. E a tua esposa fazendo o quê? Nesse momento ela estava trabalhando já ou não? A minha esposa, ela estava fazendo help, né? Ela ia de help com algumas donas de esquédio aqui. E ela também não estava acostumada com esse trabalho, mas ela foi para aprender, né? Mas aí logo em seguida, ela começou a cuidar de criança em casa. E a minha esposa, ela tem um talento, Paulo, dado assim por Deus mesmo, que ela cozinha muito bem. E além de cozinhar também, ela sabe fazer salgados e tal. Então aí a gente fazia assim, como o meu salário lá não dava para... Era quanto o teu salário na época? Até para o pessoal entender como funciona. Exato. 16 dólares a hora. Eu trabalhava 12 horas por dia lá. Saía às 6 da manhã, 6 da manhã das 6 da tarde. E não fechava a conta ainda? E não fechava, Paulo. Meu aluguel alto, aí eu consegui um carro, seguro do carro, água... Qual foi o primeiro carro que você comprou? Um Honda, ou sei. Sei, uma van? É, uma van. E quanto foi que você pagou nessa minivan? 2,500. 2,500. Tá. E aí, daí tua esposa foi começar... Help, help, para quem não sabe, é o ajudante da faxineira. É. Que está aprendendo ainda. Também não gostou. Quanto que ela começou ganhando? Quanto de help? Ixi, de help? O dia inteiro ela trabalhava. Tinha dia que ela limpava 5 casas para ganhar 100 dólares. 100 dólares. Aí ela não aguentou, falou, não, isso daí não dá, conseguiu um trabalho de cuidar de criança. Isso. E essa cuidar de criança, ela ganhava quanto? Ela levava criança na escola e também cuidava de criança em casa. Ela ganhava 30 por criança. Entendi. E ela tinha uma, duas, três, dez? Não. Duas crianças, três no máximo. E aí ela fazia esfirras. Sabe aquelas esfirras do Brasil? Sim, sim. Esse, então. É que você está de dieta agora, né? Não, eu como. Eu como tudo. Ela fazia aquelas esfirras e aquelas esfirras, Paulo, foi um sucesso. Nós começamos a fazer esfirras e aos sábados nós fazíamos feijoada para vender. porque aqui é o tempo que é quase seis meses de frio, né? Frio, é. Então, aí vendia muita feijoada. Eu chegava a vender quase de lucro, assim, quatrocentos, quinhentos dólares de lucro de feijoada no sábado. Uau! Mas vocês vendiam para quem? Para os irmãos da igreja. Aí eu comecei a fazer o quê, Paulo? Eu comecei a usar as redes sociais, os grupos, né? Do WhatsApp, que é muito bom, né? Grupo... Tem grupo de... Tem grupo de tudo, né? Aqui, né? Brasileiros, Zimbrite, Brasileiros, Caneric, da faxina, de tudo, né? E aí eu mandava lá. A gente fez um flyer, né? Feijoada brasileira. E aí é aquela coisa, né? Se você vende um produto bom, de qualidade, vai se espalhando, né? Um vai indicando para o outro. E também os irmãos da igreja, também eles conhecem muita gente aqui. Tem pessoas que moram aqui 20, 25 anos. Então eu vendia tanto para os irmãos da igreja, como para quem também que eu não era da igreja, e espalhando. Então ela ainda cuidava das crianças ou não? As crianças, Paulo, era só dia de semana. De sábado, aí não. Aí até que não estava cuidando mais de criança. Parou de criança. E aí eu fui mandado embora. Porque chegou a pandemia. Foi abril de 2020. Fui mandado embora. E aí é o lado triste da história da nossa vida, né? E aí eu fui mandado embora. A criança não estava cuidando mais. Então, na verdade, a feijoada, as esfirras, se tornou, assim, o maior meio de renda para a nossa casa. E não tinha mais emprego. O meu filho também não estava trabalhando. O meu filho veio da Virgínia para morar conosco. Ele também não estava trabalhando. O Samuel, de 16 anos, hoje 16, né? Tinha 14. Só estudava. E o Abner também não estava trabalhando. Então, nós ficamos tudo ali em casa. e foi aquela coisa do delivery, né? Que aumentou bastante na pandemia, de comidas, né? Só que aí, quando foi meados aí de quase entre oito a nove meses, a coisa começou a ficar mais difícil, porque não estava dando para suprir as despesas da casa, né? Foi onde eu pensei ir embora. Foi um lado, assim, bem difícil, porque aí nós já entramos no depósito, né? São dois depósitos e um aluguel. Aí venceu o aluguel. Aí entrei em um depósito e já estava entrando no segundo depósito. Ou seja, eu não sei mais. Isso na turma em que mês e ano? Isso foi 2020 para 2021. Finalzinho de 2020, entrando 2021 já. onde a pandemia estava bem aflorada. E aí o que vocês faziam só com a comida já não estava dando? Não estava, Paulo. Não estava dando. E aí o que aconteceu? Por que você não foi embora, então? Então aí é o seguinte, Paulo. Nesse momento eu procurei algumas ajudas, né? E as portas fechadas, cara. Simplesmente, para mim, não teve porta aberta. Você fala quando você procurou ajuda, aonde que você foi buscar ajuda? Olha, eu procurei ajuda em grupos, eu procurei ajuda na igreja também. Você pedia o quê? Você pedia alimento? Você pedia dinheiro? Você pedia o quê? Não, 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 não. Eu pedia trabalho. Trabalho? Trabalho. Eu queria trabalhar, né? Alimentos, assim, sempre... Os irmãos da igreja traziam uma cesta básica, né? Traziam uma cesta básica. Ajudava daqui a dia, algum irmão chegava, dava uma compra, outro dava uma ajuda para comprar alguma coisa a mais, assim, tal. Mas, né, tipo, bem razoável, assim, e o mais grosso mesmo era o aluguel, né? E aqui não tem como você falar para o dono, não tem dinheiro do aluguel, né? Putz. E aí, como que você fez? Chegou a usar o último depósito ou não? Cheguei. Cheguei a usar o último depósito. E o dono da casa falava o quê? E aí ele falou, o que você vai fazer? Ele conversou... É brasileiro, dono ou não? Não, não. Americano. E aí, ela falou, o que você vai fazer, né, e tal, porque não pode ficar assim. Aí eu falei, não, eu vou acertar. Eu só falava assim, eu vou acertar. Eu vou acertar, vou acertar, vou acertar. E aí eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, se não abrir uma porta de emprego, eu vou embora. Eu vou embora, não vou. Aí pedi um dinheiro aqui, nem nada, né? Eu falei, eu vou embora. E aí, foi essa oração que eu falei, né? Eu, na verdade, eu dirigi, Paulo. Eu usei a minha fé, né? Eu falei assim, senhor, se não me abrir uma porta, eu vou embora. Eu fui a fé e a ação, né? Eu olhei e fui atrás. Eu tava indo atrás toda hora, toda hora. E aí, a minha esposa, foi onde a coisa começou a acontecer, né? Nesse aperto de quase nove meses. A minha esposa tava nos grupos do Facebook e brasileiros em Caneric e tinha um anúncio lá. Preciso de um casal para limpeza de academia. E a minha esposa me mandou e falou assim, olha, liga. Eu tinha terminado de fazer a oração, Paulo. Incrível, né? Eu peguei e liguei, cara. E quando eu liguei, a mulher atendeu na primeira. Uau. Chama-se Taísa. Taísa. Aí ela falou, oi, tudo bem, tudo bem? Eu sou o Manuel, tem um anúncio aqui precisando de um casal para limpeza. Ela falou, é limpeza de academia. Você tem experiência? Eu falei para ela assim, não, mas eu tenho muita força de vontade e eu sei limpar. Ela falou, então é essa pessoa que eu preciso, que tem força de vontade. Eu vou te dar um treinamento de um dia e você vai lá. Você pode começar? Eu falei, posso. Aí eu perguntei, que dia? Ela falou, domingo. Eu, uau. Falei, posso? E era, que dia da semana que era esse? Isso era, acho que sexta-feira, Paulo. Sexta-feira. Daí já era no domingão para começar. Domingão para começar, eu e minha esposa, era uma academia, New York Company. E aí, essa academia era em Stanford, né? O 8 ali, da 95. E aí, nós fomos lá no domingo, estava fechada a academia, ela ia reabrir, por causa da pandemia, né? Com todos aqueles aparatos. O rapaz deu um treinamento para nós lá, de algumas horas, assim, tem que limpar assim, 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 e pau no gato. E aí, foi onde eu comecei, cara. Foi onde eu comecei, na limpeza, de academia. Nisso, eu conheci uma pessoa por telefone, lá do Brasil, o Paulo, que é seu xará. Esse cara, ele é muito, olha, eu queria muito que você conhecesse esse cara um dia, ele mora aí na Flórida. Ah, que legal. Meu, esse Paulo, assim, tem pessoas aqui que a gente corre atrás, mas tem pessoas que Deus nos apresenta, né? E eu conheci esse Paulo pelo FaceTime um dia com uma amiga minha daqui, e esse Paulo já morava aqui há seis anos, e ele trabalhava na limpeza, e esse cara, ele estava voltando da Flórida para morar aqui novamente, em Canelli, e ele me procurou, ele veio aqui em casa e tomou um café, e ele falou assim, e aí, pastor? Eu falei, ó, eu estou trabalhando na academia, cara, mas o que eu ganho lá só está dando para pagar aluguel e bem apertadinho para fazer uma compra e tal, mas estou lá batalhando. Aí ele me falou, falou assim, olha, ele limpava restaurante, falou, os restaurantes da madrugada vão voltar, abrir, você aceita? Aí eu falei, mas como é que é? Ele falou assim, é de madrugada, é um part-time. Aí eu falei, eu aceito. E aí, Paulo, a gente foi, começou no primeiro dia, eu e toda a minha família. Então vocês deixaram a academia? Não, porque a academia é de dia. Ah, entendi. E o restaurante é na madrugada. Uau. É um part-time, porque paga bem pouco, né, em peso de restaurante. E aí, no primeiro dia, eu fui com toda a minha família, porque eu ia limpar dois restaurantes. Ele ia me deixar em dois restaurantes, que é um do lado do outro, Bartac, Barcelona, e ia para outro lugar. Então eu fui com toda a minha família, ele me deu um treinamento de menos de uma hora. Ele falou, faz isso, 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 e o resto, você limpa, você se vira. E aí, Paulo, estava aí toda a minha família, nós começamos, eu trabalhava de dia e trabalhava de noite, cara, de dia e de noite. E aí, foi aonde virou uma chave na minha vida, porque eu tinha na minha cabeça assim, meu, se eu der o meu melhor aqui, eu vou alcançar, eu vou alcançar, alcançar, e até que esse cara um dia falou para mim assim, você não quer comprar o restaurante? Eu falei, quero, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, mas e aí, como você vai pagar? Eu falei, eu vou pagar trabalhando. No dia do meu pagamento, eu te dou metade do meu salário. E aí comecei assim. E eram quantos restaurantes? Eram dois. Grandão. E aí a esposa... E pagava quanto cada um? Olha, Paulo, na época, eu ganhava por quinzena para limpar esses dois restaurantes, dava em torno de 1.200 dólares. Por quinzena? 2.400, era limpar quantos dias por semana? Não, 1.200 dólares os dois. Por quinzena? Por quinzena. Então são 2.400 por mês. Por mês. E quantas vezes por semana? Na pandemia, eu estava indo quatro vezes na semana. Quando acabou a pandemia, era sete vezes, né? Ou seja... Todo dia. Todo dia. Uau. Pesado. Nós chegávamos lá por volta de meia-noite, quatro, cinco da manhã, que estava terminando. Aí eu ia para casa, pegava o meu filho, levava para a escola. e já ia para a academia e trabalhava na academia. E dormia a que hora? Olha, Paulo, eu entrei num ritmo de trabalhar quase 18 horas por dia. Eu dormia em torno de quatro horas, cinco horas por dia. Uau. E aí foi indo, foi juntando, a graninha foi dando, e o que aconteceu? Isso foi que época? Aí já estava acabando a pandemia, né? Agora é o ano passado. Ano passado, exatamente. Aí a dona do esquédio, do restaurante, ela também tinha um esquédio de limpeza, de escritórios. Aí, Paulo, ela me propôs a comprar. Já tinha me proposto comprar o restaurante, eu já tinha comprado, era meu. E aí me propôs comprar o esquédio de limpeza dela, que é a ex-mulher do Paulo, né? Que ele me apresentou. E aí eu falei para ela, aceito, mas não tenho dinheiro. Ela, e como você vai pagar? Você vai pagar trabalhando. Cara, mas não existe isso. Eu falei assim, não, existe sim. Eu sou de confiança, eu vou te pagar trabalhando. Você parcela para mim aí, e eu vou te pagando mensalmente. E aí continuei trabalhando, cara. Eu pus na minha cabeça que durante um ano, se eu trabalhasse aí entre 20 e 18 horas, eu ia conseguir a minha independência aqui. Eu peguei o outro pela limpeza, eu pus meu filho para trabalhar, né? A minha esposa ficou na academia, junto com o meu filho do meio, né? O Abner. E o meu filho menor, como ainda estava, não estava estudando, por causa da pandemia, estudava em casa, então ele ia comigo me ajudar a limpar o restaurante. Entendi. E aí eu saía do restaurante e comecei a trabalhar limpando escritórios. São escritórios e são tipo as ilos aqui onde moram velhos, prédios, e aí trabalhava lá. E aí começou, Paulo, aquele pega, né? De mais de um ano batalhando, trabalhando quase 18, 20. Eu cheguei a trabalhar um dia 22 horas, porque o custo, ele é baixo, né? Os pagamentos são baixos, só que você ganha na quantidade. Certo. Aí eu comecei a fazer isso. Comecei a trabalhar todo esse tempo e ia pagando ela por mês até que eu consegui. E aí, era quantas casas? Não são casas, são escritórios. Desculpa, era quantos escritórios? Olha, Paulo, dá cerca de um, dois, três, quatro, hoje dá em torno de uns sete escritórios. Sete escritórios, restaurante, e ainda estava na academia, ou não? Já saíram da academia. Aí a Sandra, minha esposa e meu filho saíram da academia. O meu filho, na verdade, fechou. Essa academia, ela faliu. Ela, aliás, ela fechou só aqui em Stanford. As outras continuam funcionando. A minha esposa saiu, o meu filho Abner, que trabalhava com ela, foi para a construção civil. E aí, nós começamos a trabalhar só na limpeza. Eu também parei com o restaurante, porque já não estava aguentando mais. Me deu, chegou um dia que eu me alterei, a voz, com a minha esposa. Nós estávamos, ela estava indo fazer uma limpeza de pele e tal. E ela falou um negócio comigo e eu fiquei nervoso do nada. Alteri minha voz e eu falei assim, nossa, isso é estresse, é hora de parar. Aí eu parei com o restaurante. Não trabalhei mais de noite. Só fazendo os apartamentos, os escritórios, desculpa. Os escritórios. São escritórios, asilos. E aí, nesse meio, eu ainda estava pagando a companhia. Eu conheci uma outra mulher através do grupo. Paulo, eu acho que isso é importante uma dica dar para as pessoas que chegam aqui para elas entrarem nos grupos, porque foi tudo através. Olha, eu alcancei o que alcancei aqui, Paulo, através do Facebook, das plataformas que fala, brasileiros na Flórida, brasileiros em Canerca, enfim. E também através dos grupos de WhatsApp da cidade. uma mulher estava lá precisando de alguém para limpar a casa. E era um casal. E eu e a minha esposa fomos. E essa mulher, ela gostou tanto da gente que ela estava de mudança para a Norte Caroline. E ela falou, eu preciso de um casal para cuidar dos meus trabalhos aqui. e aí ela passou para a gente os trabalhos dela. Além dos escritórios que eu tinha, também começou a passar o trabalho dela. Então, a gente limpava casa e escritório, casa e escritório o dia inteiro. E quanto tempo que você já fazia? Isso aí foi quando? Agora, nesse ano ou não? Final do ano passado. Tá, no final de 2021. 2021. Sim.